É ponto 30 o meu calibre com as rimas do estilo livre Insane a cabeça em crise, se os canas chegar me avise Com as mina que tão no privo, isso é rap, não banalize Nada de Dizzy, Weezy, sou um brasileiro ainda aqui, se vive E aí pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do nosso canal Aqui com vocês galera, Bruna Lampara, mais um vídeo E nesse vídeo de hoje galera, onde eu estou galera? Onde eu estou galera? Saga está continuando aqui, só que desta vez galera Infiltrado aqui no comando LABR, então vamos lá galera Vou chamar aqui o Moscou Levou Para estar fazendo um treinamento galera E vamos ver como é que vai lidar com esse treinamento O Moscou Levou galera, beleza? E informamos aos senhores aí que nós estamos em sessões públicas galera E qualquer um pode entrar aqui E se entrar, a gente vai continuar a brincadeira mesmo assim, beleza? Já vou deixando aquele salve para todos os inscritos do canal Bruno Alain Gameplay Queria deixar aquele grande salve para os canais inscritos do Bruno Alain Elisiane Correia, Kelly Soares, Patrícia Managua Meu grande amigo Excluído Gamer, Dicas do Sargento E para toda a galerinha do PS4 aí, beleza galera? Queria deixar aquele grande salve para fortalecer também aí os ADMs do comando EXTR no PS3 Meu grande amigo Edu Meu grande amigo Wagner, Fabrício Um grande salve para o meu amigo Shake Games, para a Ana E é isso aí galera E o nosso amigo também Gabriel Para o meu amigo Matheus Mods galera E para o texudo de XTR que é o outro Gabriel galera Então galera, espero que vocês gostem do vídeo E vamos lá, vamos nessa aqui E é nóis, valeu, falou e fui galera Fiquem com o vídeo Olha aqui, olha aqui Já tomou, já tomou meu irmão Já tomou meu irmão Já tomou aqui galera Moscou levou aqui para vocês Galera Queria deixar bem claro galera Que eu estou fazendo essa Esse vídeo aqui do LABR Só porque galera Por que galera Por que Porque a minha treta não era mais para o LABR não Já tem muito vídeo do comando LABR aqui no meu canal galera Entendeu? Já tem muito vídeo do comando LABR A minha treta não era mais com eles Beleza? Só que tem um Um cara que parece que quer Atenção Quer crescer na costa dos outros Então Mano, se tu quer atenção A tua atenção está dada aqui para você Vocês devem saber de quem eu estou falando É galera É desse aí mesmo Bipolar Gamer Beleza? Esses vídeos vão ser postados aí Tudo Por causa do Bipolar Gamer Galera Só por causa dele Beleza? É devido A ele ser muito faladorzinho Falar muita besteira E querer tomar as dores De um outro comando Que não tem nada a ver O que eu falei para ele galera? Eu falei para ele galera Cuida do teu comando Deixa o comando base A minha treta com o comando base Cuida do teu comando Que é a melhor coisa que tu faz parceiro Beleza? Você foi cuidar do comando do cruel Tá aí galera Entrei no comando dele Estou aqui Firme e forte Fazendo vídeo aqui Da galerinha aqui toda Beleza? E quem vacilar para mim Eu vou fazer vídeo mesmo E vou postar no canal E é isso aí É para mostrar para ti mesmo Bipolar Beleza? É para ti mesmo galera É para o Bipolar mesmo Beleza? É para o Bipolar Gamer E eu vou falar outra galera Eu não quero ouvir choro Beleza Bipolar? Eu não quero choro meu irmão Não vou querer choro não Já tomou aqui ó 8x3 Não quero choro no meu ouvido Não quero choro nos comentários Não quero choro meu irmão Os teus membros aí estão tomando couro Não sabe nem porquê Mas é por causa de tu parceiro É só por causa de você Porque você é falador Beleza? Faladorzinho E tu teve sorte de eu não ter te pego na sessão Meu parceiro Teve sorte Muita sorte Porque parece que tu nem joga Pô Só fica offline Então quem deu para me pegar Foi esses aqui galera Esses que eu vou fazer o vídeo Foi que deu para me pegar nas sessões Porque eu estava seguindo Eu estava seguindo a galera do comando aí Mas Não tinha ninguém Para seguir Os únicos foram esses aqui ó Os únicos que estavam nas sessões aí galera No máximo eram os 4 5 Entendeu? E foram os que deu para me pegar Peguei aí tudinho aí Fiz vídeo E não quero ouvir choro Como eu já falei Não quero ouvir choro Beleza bipolar? Fiquem com o vídeo galera Espero que vocês gostem do vídeo aí E é nóis Olha cara Ah Tomei 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 Patrícia Managua Para o meu grande amigo O Excluido Gamer Dicas do Sargento Galera Beleza? Deixar um salve para a galerinha todinha do PS4 Olha lá Já foi de novo Olha Mano Me acertou um lança ainda Para a galerinha toda do PS4 Para o Psico Supreme Para o Leo Que é o WTF Para o Junior Mota Queria deixar Olha aqui ele aqui de novo Ah Tomou Olha ele não Mano É outro Olha mano Tomei aqui para o Moscou Levou 11 a 7 Para o Junior Mota Para o Panic Para o Caveira Imortal Olha o Caramba Para o Caveira Imortal Para o Mickey Para o Ser Maninho Zica Galera Para o Moleque Sonso Para essa galerinha toda Que sempre está jogando com a gente Em breve estarei aí com vocês de novo Galera Beleza? Em breve Estarei de novo com vocês aí Meu controle já deve estar a caminho aí Não sei porque está demorando tanto Vou procurar saber Mas em breve Mas em breve estarei aí Lado a lado com vocês aí Beleza? PS4 aí É nóis Aquele salve aí Para toda Para todos os ADMs aí Do PS3 Tomou? Tomou Moscou? Tomou Moscou? Levou? Tomou meu irmão? Tomou? Tomou Queria deixar um salve aí para a Ana Para o Edu Para o Gabriel Para o Matheus Mods Para o Fabrício Para o Wagner Para o Teixudo do XTR É nóis moleque Olha Shake Gamer Com a gente aí novamente Tamo junto aí parceirão É nóis Fortalecendo o comando do XTR aí No PS3 aqui Sempre lado a lado Olha lá Caramba mano 13x8 Boa meu irmão E agora galera Queria deixar um salve Para todos aqueles 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 inscritos lá Que fortalecem Os vídeos do Bruno Alain Com as mensagens Marotas aí É nóis Tamo junto e misturado Vamos lá Já queria começar aqui Pelo Rian Aparecido de Ana Um grande salve Para Rafael Gameplay Sabe por que Que eu estou dando um salve Para o Rafael Gameplay Galera Porque ele é Louco e perigoso Galera Não sei se vocês lembram Galera Esse aí é o Louco e perigoso Serial killer Também galera Boa moleque Tamo junto aí Molecote É nóis Olha mano Na pistolinha Mano Na pistolinha Não deu mano Meu Deus mano Pensei que eu tivesse matado Mas já foi Tomei 13 a 10 Um grande salve Para o Hugo Gameplay Falou que saiu Do base Galera Black Pantam Também pedindo Um grande salve O salve está dado Black Pantam Tamo junto Moleque Olha mano Tomei Moleque é bom De lança Moleque é bom Porra Japa Éder Quero X1 Comigo Olha que é X1 Comigo aí Japa Queria deixar um salve Olha ele Tomei 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 Ferreira Bartz Grande salve Meu irmão Elvis Gameplay Salve Zero Gamer Salve Wesley Nascimento Salve Felipe Alves Salve Não acertei Tomei de novo Galera Porra Igor Gabriel Salve Meu parceiro Richard Alan Salve Bruno Player Salve Snoop Dog Salve Panic 15 Salve Gabriel Silveira Olha Tomou Tomou Moleque Tomou Moleque Um grande Salve 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 É Nois Tomou 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 Papito OG Salve 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 X X X Sniper Salve Ghost 7 Ou O Sétimo Fantasma Acho que Mais ou Menos Isso Olha Nossa Tomei Boa Boa Moleque Vamos nessa 15x15 Empatou Tomei 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 de novo Olha lá Lá em cima Do morro Ele está Meu Deus Michel Lemos Grande Salve Parceiro Rei do x1 Salve Tomou Aqui Empatei De novo Empatei De novo Meu irmão Johnny XTR Batista Salve E Boyzinho 420 Salve Sniper Skill Salve Menino Mod Grande Salve Olha Mano Acertei O porte Mano Tomou 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 Tiago William Pedro Pedro Fec Salve Um grande salve Para Su Nunes Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Ai Morre Ah tá Você que não ia morrer Mano 19x16 Parceiro Acho que é mais ou menos isso o placar que tá Hein galera Marcelo Alves Salve Parceirão Lutador XTR Meu grande amigo Fabrício Salve Parceiro Lipe Pereira Carlos Modis Xbox 360 Salve Black Smotion Salve Denis Moleque Salve Tomei 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 Nasceu Do meu lado Mano GTA Anti Moda Salve Salve Nossa Tomei De novo De novo De novo 19x19 Um grande salve Para João EXPL Galera Tamo Juntão E misturado Parceiro Olha lá Mano Fernandinho Fernandinho Mandou Mandou a mensagem Cadê o infiltrado Meu parceiro Tô aqui Só que dessa vez Infiltrado no comando LABR Galera Pra você Meu parceiro Pra você Nossa Tomei de novo Mano Moleque Passou aqui Galera Passou de mim Galera Olha só Quem tá aqui Galera Tomou Tomou Empatei Mutiolocor23 Galera Olha só Quem voltou Deixar as mensagens Aí nos vídeos Galera Mutiolocor23 Um grande salve Parceiro Adrian Henrique Salve Biel Gamer Salve Moleque Lutador EXTR Salve Mateus Gameplay Salve Leandro Bebenancho Salve Moitinha Player Salve Capitão Back Gamer Salve Moleque Forte Salve Tomei de novo Mano Passou de novo Moleque 21 20 Naruto Gameplay Salve Parceiro Olha lá Tomou De novo Empatei Galera Tá difícil Tá difícil Esse Moscou Levou Já foi Meu irmão 22 É 21 Boa Já foi De novo Meu irmão Galera Queria muito Tá aqui Agradecendo A todos Vocês Todos Os senhores Aí Senhores E senhoras É uma satisfação Enorme Tê-los Vocês Aí Como inscritos Do canal Bruna Lang Gameplay Estamos chegando Aí A 28k Galera Com muita Satisfação Com muita Ansiedade Em breve Estaremos Aí Falta Muito Pouquinho Pra chegarmos Aí A 28k Galera E Queria Estar aqui Agradecendo A todos Vocês É Nós Meu irmão Estamos Junto E misturado Seus Apelões Seus Monstrões Estamos Junto Dijair Sampaio Salve Lucas Salve João OG Salve Crazy MC Salve Jefferson Souza Salve Olha lá Mano Tomou Tomou 24 a 21 Olha como O cara É ruim Mano Olha como O cara É ruim Mano 25 a 21 ITZ Caio Gamer Gustavo Luiz Gameplay Salve Tomou De novo Tomou De novo 26 a 21 Jorge Gameplay Um grande Salve Meu parceirão Bond Dos Loucos Grande Salve Arthur Araújo Colares Salve Oplita Player Salve Ah mano Se mataram Nossa Quase Quase Que eu tomo Galera Ah Se matou Ai Tomei Mano Tomei Mano 26 a 22 Como vocês podem ter visto Lá galera Um grande salve Mano Como eles te amam Mano Meu Deus Ah não Mano Tomei aqui Por causa do NPC Mano Que coisa Amo vocês também NPCs Porra Vocês são Foda Caraca Mano Eles me deixam com raiva Mas ao mesmo tempo Feliz Galera Porque eles me fazem rir Galera Porque Eu fico com raiva Mas ao mesmo tempo Eu Dá vontade de rir Galera Quando eles me atropelam Porque é demais Esses NPCs São demais Galera O que seria De Bruno Alain Gameplay Se não existissem Os NPCs Galera Olha isso Mano 28 a 22 Galera Vamos nessa Vamos nessa Vamos continuar Brincadeira aqui Galera Baiano Code OG Salve Meu irmão Moleque Ciclonado Salve Pica Pau Code Henrique BR Jonathan OG Salve Meu irmão Rael Play Salve Rei Dela Salve Desastrado Salve Neto Play Salve Rian Carlos Salve Snoop Gameplayer Grande Salve Olha aqui Nossa Mano Na coronhada Mano Na coronhada Pode me matar Pode me matar Mosco Levou Pode me matar Matei na coronhada Mano Patrick Patrick Brígido Salve Salve Meu irmão Robin Salve V Laser Salve Tomei Galera Tomei Galera Rafaela Rafaela Santos Salve Samuel Rosa Maria Voa Passarinho Salve Olha lá Já tomou Olha É outro Que já está aqui Na sessão É outro Cara Vai tomar Couro Também Quero nem saber Quem pitou A zebra Quem for Comando LBR Vai tomar Couro Quem tiver Online Vai tomar Couro Meu irmão Não quero Choro Bipolar Não quero Choro Bipolar Não quero Choro Cadê Meu irmão Nossa Olha o tanto de gente Que está atacando Teleguiada em mim Meu Deus Gustavo Martins Aquele salve Parceiro Para você Também Aloysio GTA Salve Sisu Sisu Do Lord Salve Open Perereca Fast Salve Cadê 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 Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Está os dois Lá Já foi Parceiro Ah não Mano Na minha costa Mano Aqui Pelo amor De Deus Um grande salve Para No Cry Vigarista OG Salve Olha lá Tomou Tomou Também Tomou Meu irmão Tomou Meu irmão Tomou Também Aqui Não quero Saber Quem pitou A zebra Galera Não quero Choro Ah mano Tomei Aqui Pelo amor De Deus Já Tomou Aqui Galera Queria dar Uma notícia Para vocês Uma notícia Meia chata Minha conta Exterminador 007 Do PS4 Foi roubada Galera Estou tentando Recuperá-la Mas Estou vendo Que vai ser Um pouco Difícil Mas Vamos tentar Recuperá-la Aí Por enquanto Não É eu Que estou Jogando Na conta Exterminador 007 Galera Beleza Inclusive Ela já Vai estar Sendo banida Do comando XTR No PS4 É lamentável É lamentável É isso aí Galera Galera Bora Bora Meu irmão Cadê os caras Mano Tá lá Hugo Vinicius Salve Eita Eita Tomei Jonathan Play Salve Thiago Williams Salve Lobo Da RPG 100 Salve Meu irmão Moleque Do Lança Salve The Play Gamer Salve Guilherme Santos Salve Queria deixar um salve especial Para a tal Morena Que está sempre deixando As mensagens E aquele like De quebradinha Para o canal Beleza Tamo junto Misturado Juan Vinicius Holanda Salve Meu parceirão Ricardo Luiz Bassani Salve Vovô Gamer Salve Salve Bora mano Engole Felipe Augusto Salve Aliás São dois Felipe Augusto Que tem no canal Galera Queria deixar um salve Para os dois Beleza Tamo junto E misturado Aí galera Tomei aqui Pela costa Novamente Vamos nessa GW Game Player Salve Meu irmão ITZ Militare Tamo junto Aí parceirão É nóis Gameplay Joan Salve Selly CL Aliás CL Game Mod Salve Meu irmão Menino do Black Salve Eron Rodrigues Matheus Silva Skills Bullet Salve Nossa senhora Mano Foi na boca Mano Quero nem saber Quem pitou a zebra Vai tomar cor Até umas horas Galera Olha lá mano Tomou de novo mano Caramba Caramba hein Olá mano Tomou de novo na boca mano O louco O louco Um grande salve para Ricardo Garcia Cuidado! 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 Daí José, grande salve parceiro aí também, deixando a mensagem aí, Marco, Marcos Túlio, salve, Felipe Ângelo, salve, olha, me matou pela costa aqui de novo, mano, 41 a 30 parceiro, vamos nessa. Diversos gamers, Tripa Seca, salve, Victor Bernard, salve, Felipe Game Reis, salve, Vinicius Nunes, salve. Tomei, galera, tomei, galera, tomei. Cadê? Nossa senhora, mano, tomou lá, mano, tomou, mano. 42, galera, 31, galera, eu acho que eu vou ficando com o vídeo por aqui, já vai estar muito grande, galera, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí, vamos arrebentar o botão de like aí, galera, beleza? Pra fortalecer o vídeo. Se você não é inscrito no canal, já vou pedindo pra que se inscreva. Deixe seu like, ative o sininho das notificações, compartilhe sempre, sempre e muito com seus amigos e é nóis, beleza? Esse vídeo aí foi especialmente pro Bipolar Gamer, galera, beleza? Isso aqui também é pra ele, vem, Bipolar. Isso aqui também é pra você, parceiro, ó. Isso aqui é pra você, beleza? Então, galera, valeu, falou e fui, galera. Saga Brunalan, o Infiltrado continua, hein? Tamo junto, até o próximo vídeo, galera.